E aí, gente? Bora almoçar? Ó, macarronada com farinha é o que temos pra hoje, o que temos pra agora. Sem muita enrolação, tá quente esturricando, vocês estão vendo a fumaça aí, ó. Vou só engolir isso aqui, acabei de chegar da escola e vou pra rua. Vou trabalhar. Até dar o horário de voltar pra escola. Hum! Quente! Muito fácil. Suco de tangerina. Ai, tá oleoso. Uma macarronada com farinha é muito bom. É melhor com farinha de puba, aquelas maiores. Mas hoje só tem dessa, vai essa aqui mesmo. Carimba aqui até top. Tudo certo, nada errado, ó. Esse aqui vai ser meu almoço hoje, gente. É o que temos. Só re quentei. Hum! 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 O que é isso? O que é isso? Bom demais, ó Esse aqui tá top, top, top Obrigada, meu Deus Maravilhoso Se misturar na ração, ela come Top, obrigado, meu Deus Tá escutando ela comer, ó? Botei na ração, agora ela comeu Aí agora tá comendo a ração Tá querendo comer a ração pura, mas não É isso aí, espero que vocês tenham gostado Agora eu vou escovar o dente e trabalhar, porque Parado Não dá pra ganhar dinheiro, não Só se eu fosse o Gustavo Lima Da vida Amo vocês Beijo Obrigado Obrigado